E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Ops 3 E hoje a gente vai estar jogando aqui de faro, falta apenas uma camuflagem pra gente dourar ela Que é a queimado, que é jogar... mata 50 vezes sem nenhum acessório Então a gente vai estar fazendo essas últimas 5 kills aí pra pegar a faro gold Tamo aqui com o nosso robôzão muito louco aqui O nome dele é Reaper, ele está todo dourado, muito louco, muito lindo Então vamos para a partida, eu vou procurar aqui um mata-matazinho básico aqui pra gente começar Vamos ver se DJ Akane mata-mata bem like a boss aqui Eu vou botar no Redwood mesmo que é um mapa que sempre todo mundo joga Então vamos que vamos, né mano? Então galera, já deixa aquele like aí maroto pra fortalecer o começo do vídeo Então vamos que vamos, mano, vamos ver aqui Se demorar muito eu vou dar um corte, vou dar um corte aqui e quando eu começar a partida eu... E aí galera, voltamos aqui no Mapa Infection A gente acabou de entrar na partida aqui e a gente já vai... Ah, mano, eu pensei que a gente ia fazer um double kill ali, muito louco Mas só estão agora 4 kills aqui pra gente pegar a faro gold Mas vamos que vamos, mano Depois se a gente liberar, a gente pode estar trocando de arma aí Então vamos que vamos, galera Vamos ficar de olho aqui que esse cara tá hoje na camperagem Eu não sei porquê Mas é, fazer o quê, né? Esse cara campera demais, tem que parar com essa maneira de ficar apertando toda hora o score, mano Chega de apertar o score, velho Opa, o meu boneco bugariba Isso, cadê o cara? O cara tá camperandíssimo Cadê os malucos, mano? Ó o cara aqui, ó Volta aqui! Volta aqui! Cara, o cara não quer morrer, mano Matamos ele Agora falta 3! Vem, cuzão, vem Vem, vem Cadê você? Tá camperando... Filho de uma puta, mano Hoje tá difícil jogar, mano Mas vamos que vamos, galera Olha, olha o cara, mano De novo! O cara acabou de me matar E me mata de novo no spawn, velho Porra, time, gente Pelo menos tenta matar o cara, né, velho? Senão fica de first in mind Oi! Toma! Acho que... Meu Deus do céu Acho que falta alguma kill pra gente pegar dog... Dog... Dog o caralho, mano Gold na faro, gruja Eu tô todo empurrando Olha aqui, ó Gold aí Ó a gold aqui, rapaz Chupa aí Você me deu a gold Você me deu a gold Vamos que vamos, galera A gente acabou de pegar a gold aqui Para faro Vem aqui, cuzão Cadê você? Oi! Toma! Vai fugir, não Xing, xinguinho ao caralho Vem que vem, mano A gente acabou de pegar a gold aqui nas armas Agora Oi! Vamos trocar de arma agora Já que a gente pegou a gold Vou pegar a nossa Razorback aqui Muito loco Muito gold Muito linda E o teammate simplesmente não me salva, né, mano O cara me escolhe Tinha um cara lá na frente dele Ele prefere me matar Eu não sei porquê Mas é a vida Vamos que vamos, mano Agora a gente vai tentar pegar pelo menos um hater aqui Para ajudar o time, né E vamos que vamos, ó Tem um cara Mano, os caras não me deixam em paz, mano Os caras só querem eu nesse jogo, mano Meu Deus do céu, véi Mas vamos que vamos O cara tá só na campeon... Ô, tá só na campeonagem Tá só na campe... Ui Ui Morreu também Vai me matar, vai morrer também Tô 7 barra 7 Hoje eu não tô jogando muito bem Mas vamos que vamos, mano Vamos tentar fazer um score daorinha aqui Um de amanda Nossa, minha mira tá uma merda hoje, velho Meu divino Cadê o cara? Ó Oi Oi Ai, ai, ai Morreu, morreu Corre agora Agora corre, maluco Deixa eu ver se o cara não vai vir 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 Oi Vai campeonagem não, rapaz Vamos que vamos Ó o cara Provavelmente vai vir o cara aqui Mas a gente vai virar aqui Pra matar esse E mata aquele ali E mata esse aqui também Vamos que vamos, galera Vamos ter... Eita boneco bugado Consegui uma medalha aqui de baixa tripla Eita porra É muito nego, é muito nego É muito nego Camperando Ô, mano Esse cara não sai daí, mano Ele só fica ali camperando, mano É só naquele lugar ali Que o cara campera Eu acho que é muito incrível É muito incrível Olha o cara Oi Oi Não sei porque minha mira foi pulando Mas o time a gente matou Então vamos que vamos, galera Então se vocês estiverem gostando do vídeo Não esqueçam de deixar aquele like maroto aí Que ajuda demais a divulgação do canal Então vamos que vamos, né, mano A gente tá foda de jogar, mano Eu acho que eu não vou nem conseguir Penhor hater nessa parte Eu não vou conseguir Mano, nem pegar like, nem strike hoje Ô, mano Esse cara não sai daí, meu Deus Esse clãzinho feio aí X... Xfex aí É uma merda, mano É uma merda Só campera Eles doando do jogo Olha lá Ó, ó Ó o que eu tô falando Cadê o... Ó, ó, ó Aqui, ó Ele não sai daqui, mano É um camper de merda, mano Eu vou ter que tirar ele de lá Eu vou ter que ficar lá no lugar dele Porque ele vai voltar lá Eu vou matar ele de novo Porque ele é lixo Ele é lixo demais Ó, aqui, ó Eu saio Oi Vai matar não, rapaz Vai, 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 vai Vai matar não Vai matar não Oi Oi O cara não morre Mas nem, mas nem, mas nem A gente não consegue ganhar O torneio carregando O time nas costas O time inteiro negativo Fica complicado demais Para a gente ganhar Mas vamos que vamos Já senta o dedo aqui Porque sempre vem maluco Aqui também tá vindo Uuuu Vem que vem, moleque Aqui, ó Ó, ó Nós vamos usar o bagulho aqui É o bagulho, é o bagulho Oi Vai matar não, rapaz Você tá doido Você tá doido Você vai me matar Mas nem, mas nem, mas nem, mas nem Ó o cara aqui Camperando Ó, campeando Matar, matar Camperando Cadê o menininho? Cadê, cadê, cadê Tá todo mundo Camperando esse jogo Tem o cara aqui Não tem, não tem, não tem Cadê o cara, meu Deus do céu Ó Eu quero achar o cara Que tá campeando aqui Menininho Tem mais um que eu tô ligado Ó ele aqui, ó Uuuu Oi Oi More More, meu Deus do céu Mas que mira que foi essa ali, Bêlula Meu Deus, minha mira, tá uma mira Na minha mira, tá uma merda Como assim tem mais um cara aqui, Bêlula Meu divino Toma 27 barra 13 Tamo carregando o time, mano Esse time a gente tá uma merda hoje Vai, tá uma merda, tá uma merda Oi Aqui, ó Oi Oi Ah, mano Sério, esse, esse cara Ele só campera, mano Eu não sei porquê Mas, mas, tá camperando Vai, vai, oi Vai camperar, vai, vai camperar Bata ele aí, teammate Meu Deus do céu, teammate Bata o cara Você tá com o taco de mesmo na mão Eu não mato maluco Vai ficar de first Cadê os caras? Cadê, 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 cadê? Ui, cadê? Eu tô 30 barra 14 Oi Tá tudo camperando lá Oi Oi Vamos dar aquela recarregada É, vamos dar aquela Mas Nossa senhora Eita Nós O cara fica indo pulando Pro outro Tá salvando Menininho Mas vamos que vamos, galera Olha o cara aqui Vamos que vamos, galera Vamos tentar matar os caras aqui Porque tá de first Eu só nem sei se a gente vai conseguir Ganhar essa partida Vai Oi Vai camperar Não Eita Cusão Vamos morrer aqui no pau de choque Daqui a pouco Eu Vou morrer Vou morrer no pau de choque Olha o cara Camperandíssimo aqui Oi Oi, teammate Oi, teammate Mata o cara Pelo amor de Deus Tô 33 barra 16 Vocês Tá tudo negativo Assim fica muito difícil De carregar esse time Né, mano Eu tô Tendo que trazer uma mala aqui Com 30 coisas 30, 40, 50 Tá de first Né, véi Vamos que vamos Cadê os caras dessa porra também Tá tudo camperando, mano Os caras não aparecem Ninguém da esquerda Ninguém da direita Ninguém do meio do mapa Olha Ela spawnou lá atrás Spawnou lá atrás Ela vai buscar Spawnou lá atrás Ela vai buscar Ooooo Elevei dois Elevei dois Elevei dois A gente tá ganhando agora, mano Agora o bagulho Parece que o jogo virou Não é mesmo? Parece que o jogo virou Olha o cara virou Vai, vai, vai Vem aqui Vai, vai, vem aqui Oi Olha ele aqui Ele aqui, ele aqui Tá me esperando aí Mas não é hoje não, rapaz Não é hoje Mas não é hoje Oi Bagulho é muito forte 38 barra 16 Então, galera Se vocês gostaram da gameplay Não esquece de deixar aqui O like maroto aí Pra ajudar a gente Chegar aos que é Descrito aí O mais rápido possível Então eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Tchau 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 Tchau